E aí Carolina, Luiz, Aragão, o que você vai fazer para o Fulgão de Duas Bocas? Um mousse de chocolate, receita de Munamur, dessa de Paris. Sim, é muito simples a minha receita, a gente vai usar apenas ovos e chocolate. E agora Mila vai ser minha assistente, vai derreter o chocolate da Maria, enquanto eu separo a Clara da gema. Vou dar aqui do ladinho, daqui a pouco eu lembro. Sim, a gente não pode deixar cair. Sim, a gente não pode deixar cair. Sim, não. Sim, a gente não pode deixar cair. É a panela. Quanto é o zero? Acho que é, seis. Poxa, acho que é muito perigo. Vai até gostar. Como é? Meia uma árvore, viu? Vou amar. Tem uma tomada. A riqueira ali. Carol, então? Oi. Vai sair. Ai! Estava ligado? Ai, eu te ligo. Vai ter coisa que você quiser dar o... Vamos agora bater a Clara, que está um pouco misturada com a gema, mas a gente espera que dê certo, né? Mas é certo. Agora a gente vai pegar o chocolate derretido, que é minha assistente, Helena, muito competentemente fez. Olha, está no ponto certo. Vamos misturar as gemas que restaram, as que não caíram na Clara, né? Meu irmão? É. Espero que não caia nenhum cabelo. Hummm. Hummm, lindo. Você pode tirar daqui. Hummm. Grudinho. Solta Milena, sai pra lá Sai com o olho aqui Peraí, vou botar aqui Não Ficar um pouco mais duro Mas eu ainda Reposto que a culpa foi do ovo Não minha Tá Sim, ficou pronto Mute Me parece que Resistente A gente só espera que esteja bom, né Ele ficou meio tortinho Incrível isso Ótimo, não é? É sim É, né? E aí? Bom Ficou gostoso E aí, mim? Ótimo Fazer super barato Uma barrinha de chocolate E seis ovos Pronto Uma 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 música É mal Tomei! Obrigado.